Bom dia meus amigos, quem me acompanha no canal tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira minha folga, quem já me acompanha no canal já sabe, então vídeo novo aqui, me chamo Cristiane, pra quem não me conhece meu nome é Cristiane, vou começar mais um vídeo agora mostrando pra vocês, acabei de arrumar aqui o quarto, eu arrumei a cama, mas eu vou tá limpando a casa também, não vou fazer faxina porque domingo agora foi feito, a casa já foi lavada, foi feita uma faxina, tá bom? Vou tá mostrando pra vocês agora meu café da manhã e algumas coisas que eu vou tá fazendo, então vamos lá pro vídeo. Tô mostrando pra vocês o meu café da manhã, aqui tem um pão de queijo, bolo de fubá e um café, olha que delícia, não dá pra vocês verem, mas tá saindo a fumacinha. Vou tomar meu café agora. Pois é, Cris, aí vou tá preparando o meu almoço, aqui eu tenho, vou tá fazendo patinho, aqui tem aproximadamente um quilo de patinho, vou cortar em cubos, tem que ser uma carne limpa, aqui eu vou tá utilizando patinho, mas vocês podem tá utilizando a carne que vocês tiverem na casa de vocês. Eu gosto da carne sem gordura pra fazer de panela, aí eu vou cortar em cubos, cubos assim. Vou fazer só meio aqui, ó. Agora eu vou lavar essa carne e vou temperar. Vou tá usando pra me temperar, vou tá usando chimichurri, vou colocar um pouquinho de chimichurri, que eu gosto bastante. Shoyu, vocês sabem que eu adoro shoyu, amo de paixão. Ajinomoto. Um pouquinho de ajinomoto, dá um sabor. Tempero para carne. Tá usando o ono lino. Um pouquinho de colorau. Limão. 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 Já cozinhei o milho, tá pré-cozido. Aqui a carne já está temperada. A carne já está temperada. Aqui já tem o meu milho pré-cozido e a carne já está temperada. Marinando aqui. Aqui eu vou tá adicionando o azeite. Vou tá usando esse azeite daqui, ele é muito gostoso. Colocar um pouquinho de azeite pra selar a carne. Agora eu vou adicionar a cebola. Adicionei a cebola, vou tá adicionando o alho, é amassado. Adicionei o milho, juntamente com a alho que eu cozinhei, o milho que tá pré-cozido. Vou tá deixando aqui por aproximadamente 10 minutos. Agora pimenta de cheiro, pimentão e eu coloquei também um tabete de carne. O pessoal ficou pronto aqui. Vou tá bem molinha a carne. Tá até desmanchando a cebola aqui. O meu milho ficou pronto. Só vou dar uma engrossadinha. Assim, o meu almoço, eu fiz um feijãozinho. Olha que lindo esse feijão com bacon, bem temperado. Tá uma delícia. Feijão. Um arrozinho branco, bem soltinho. E a carne com milho, que eu amo. Vamos almoçar. Voltei, acabei de almoçar. Tava uma delícia a comida de hoje. E agora eu vou tá comendo minha sobremesa, que é o restante daquele bolo de chocolate que eu vi almoçado pra vocês. Fiz ali também as panelas que eu já tampei, que eu já terminei de comer, né? E aqui atrás já lavei a louça. Tem só uns pratinhos, algumas coisinhas ali que eu vou tá lavando daqui a pouco também. Vou comer agora esse pedaço de bolo junto com vocês. E eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo com o iogurte natural. Hum, muito bom. Eu vou tá mostrando pra vocês essa dica. Eu nunca fiz essa receitinha, mas eu vou tá fazendo pra passar no meu cabelo. Olha só a situação que tá o cabelo. Meu cabelo não tá mais caindo, graças a Deus. Ele melhorou bastante. Eu vou tá fazendo essa receitinha agora e vou mostrar pra vocês. Ai, pessoal, eu comi, né? Me deu uma preguiça, sabe? Falei pra vocês que eu já ia lavar o meu cabelo, mas... Ai, comi aquele doce, parece que a minha pressão até abaixou. E agora eu vou lavar esse cabelo. Olha aí como que tá o meu cabelo. Assim... Até eu tava olhando umas receitas nos canais aí que eu sigo, né? Que me seguem, eu sigo eles. Que todos os canais que me seguem, eu sigo os canais também. Todos eles que me seguem, eu sigo, olha aí. Mas meu cabelo tá bem forte. Eu vou fazer essa hidratação agora. Antes que... Passa o dia e eu não faço. Para a minha hidratação, eu vou tá utilizando esse óleo de coco, né? Extra Virgem. Ó, vou colocar pra vocês aqui. Extra Virgem, ele é passado a fio. Ele é um verdadeiro óleo de coco. Eu comprei ele, eu paguei R$ 42,90. R$ 42,90 aqui, ó, pessoal, na farmácia. Tá bom? E... Eu vou tá utilizando esse iogurte integral sem conservante, sem corante. Vou tá usando a Botavo. Vou tá usando também glicerina, bi desnatada. Paguei R$ 8,00 também. E... Esse shampoo, pra poder lavar antes. Eu vou tá misturando esses três ingredientes para a minha hidratação. Eu vou tá testando essa receita, tá bom? Eu nunca usei, vou tá testando. Vai ser a primeira vez. É isso, pessoal. É... O iogurte, ele vem com esse soro. Esse soro, eu vou descartar esse soro agora. Pra deixar somente o iogurte que a gente vai estar utilizando, tá bom? Já descartei o soro, ficou somente o iogurte. Eu tava usando a metade desse pote, que é o suficiente para o meu cabelo. Porque o meu cabelo é o comprimento médio, tá bom? Coloquei equivalente uma colher e meia de óleo de coco e uma colher de chá de glicerina. Ficou assim a nossa mistura. Eu misturei, olha, fica bem homogênea, ela fica bem grossinha. Então, ela vai ficar bem no cabelo. Eu vou tá lavando meu cabelo pra mim passar agora, tá? Agora eu vou tá lavando meu cabelo. Eu vou lavar ele duas vezes, tá bom? Com shampoo. Aí cada um lava com o dia que precisa. Porque se vocês repararem bem, tá bem oleoso. Não sei se vai dar pra vocês verem daí do vídeo. Mas eu vou lavar agora aqui, tá bom? Pessoal, aqui eu já lavei o meu cabelo. Eu tô esperando secar, né? Eu vou deixar secando aqui um pouco, porque ele ficou meio umedecido. Dá uma secadinha nele pra poder penetrar melhor o creme. Isso daqui é uma dica e que ajuda muito mesmo, pessoal, a penetrar o creme no cabelo. Agora eu vou tá passando o creme. Já passei meu cabelo. Meu cabelo já está hidratando. Olha, passei por todo o cabelo. E agora eu vou colocar essas toquinhas, tá bom? Coloquei a toquinha e vou aguardar por aproximadamente meia hora. Aí eu vou lavar e vou mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, já tomei meu banho, já lavei o cabelo. Vou mostrar pra vocês o resultado do creme. E o que que eu tô achando? Ele tá úmido ainda e eu achei que ele ficou um pouquinho oleoso. Não sei se foi por conta do óleo de coco, mas tá macio. Achei que ele ficou bem macio. Eu vou esperar secar agora. Aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Pessoal, meu cabelo já secou. Eu já bati o secador nele. Já passei a chapinha, né? Mas ficou maravilhoso. Já sequei. Já tá seco o cabelo. Olha aí o brilho que ficou esse cabelo. Faça essa hidratação. Vocês não vão se arrepender. Eu não passei defrisante, não passei reparador de prontas. E tá maravilhoso esse cabelo. Faça essa receitinha. Só apenas três ingredientes que vocês viram. Yorgute natural, glicerina e óleo de coco. Olha que maravilha. Eu achei até que ele realçou bem a cor do meu cabelo. Abaixou bem o volume. Eu gostei bastante. Você gostou do vídeo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Curte, comenta. Compartilhe com seus amigos. Beijos, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.